Olá meus amores, aqui é a senhora Scriven, eu estou aqui para dizer a vocês que todos estão convidados a fazer uma visitinha no meu canal, o canal era uma vez, aproveitem e se inscrevam, espero todos vocês lá, ok? Até mais! E aí legião, quanto é tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven, e uma garota canadense queria se encontrar com um sujeito que conheceu no Tinder, Kelly Capital, de 29 anos, até saiu com ele, era um rapaz com quem eu vinha falando fazia um tempo, As duas primeiras vezes, fomos jantar e ao cinema, na terceira, ele quis fazer uma surpresinha contra Kelly, o homem trabalhava como guarda em um hospital em Vancouver, onde ela mora, o sujeito que conheci no Tinder era simpático, educado e divertido, só achava esquisito que ele adorava falar de hospital, Eu estava carente e tinha acabado o namoro fazia já um tempo, e ele me levou para jantar, na segunda vez fomos ver um filme, não rolou nada, na terceira, ele me deixou mais ansiosa, Ela estava interessada no rapaz, mas em dúvida se ficava com ele ou não, ele era meio enigmático, parecia que queria me contar alguma coisa, resistia mas não me contava, também não me elogiava, parecia mais um cara que queria ficar meu amigo, mas dava a entender que queria algo mais, era muito sutil, Então, os dois saíram para beber num parque, ficaram lá para tomar algumas cervejas, e ele sem ao menos falar o nome dele, começou a falar sobre o trabalho, falou que a noite os hospitais podem ser ainda mais assustadores, e perguntou a ela se ela queria conhecer o trabalho dele, ela ficou na dúvida e ficou com medo que ele fosse algum tipo de maníaco, ela passou a achar ele meio estranho, mas tinha bebido e acabou topando, e o homem a levou até o hospital, Ele disse que estava de folga, mas tinha acesso as chaves do lugar, e lá, ele fez uma pergunta para ela, por que não vamos a um lugar, que você dificilmente conheceria, e acabou levando ela para uma sala escura e fria, era o necrotério, Com medo, Kayle pediu para que saísse dali, mas o sujeito estava animado em apresentar o local, tão empolgado, que chegou a abrir uma das gavetas e mostrar a ela um cadáver, Kayle ficou pasma, petrificada, não sabia nem o que dizer, e ele foi contando como funcionava aquele local, A gente não deveria estar aqui, ela disse ao guarda, e em seguida, ele sem dar muita bola para a garota, revelou-se ainda mais sombrio, Já viu alguma pessoa morta? Ela muito assustada, começou a pensar que ele realmente não batia bem da cabeça, e poderia fazer algo tenebroso ali, E mais do que isso, ela começou a achar que ele iria jogar ela em alguma daquelas gavetas, só que ela não podia gritar, poderia ser presa, porque eles estavam clandestinos lá, O guarda estava de folga, e mesmo que estivesse em serviço, não poderia levar ninguém até aquela sala repleta de cadáveres, Quando ele me mostrou o corpo, notei que era um de uma senhora, não consegui olhar direito, fiquei assombrada, E a canadense percebeu que a reação dele parecia se divertir com aquilo, e como se não bastassem, Um homem lavou as mãos com um desinfetante do hospital, e olhando diretamente para ela, bebeu um gole do produto, Ali, tirou qualquer dúvida do que ela achava sobre ele, realmente ele é psicótico, E que ele ficou com medo de fugir, e ele atacar, mas mesmo assim foi o que ela fez, saiu dali sem falar nada com ele, Irina disse, vem cá calma, não vou fazer nada, só queria te mostrar mais alguns corpos, Por sorte, ele não fez nada com Kale, e ela, deixou o necrotério caminhando rapidamente, quase correndo, Mas quando saiu do hospital, correu desesperadamente, nunca mais falou com aquele guarda, E ele também não ligou mais para ela, só mandou algumas mensagens, mas ela não respondeu, E ela disse, foi o encontro de Tinder mais estranho que já tive, parecia um filme de terror, E vocês meninas, cuidado, quando forem se encontrar com um cara desconhecido da internet, Algo parecido ou pior, pode acontecer com você, E aí Lejoukuta, qual a sua opinião sobre esse caso? Você tem, ou você conhece alguém que sofreu algo parecido, Foi se encontrar com alguém da internet, ou alguém que não conhecia, E algo estranho e bizarro aconteceu? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós, Se gostou do vídeo, deixe o seu like, e se inscreva no canal, Para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do Youtube, Compartilhe o vídeo com seus amigos, e nos siga em nossas redes sociais, Para assim termos um contato mais direto, e até o próximo caso, oculto! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus